Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parque Tu. Olá, eu sou o Ricardo da Escola Parque Tu. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike, uma semana típica por conta do vírus. Todo mundo, a cidade está meio fantasma, pedalar está difícil, as lojas de bike são fechadas, mas nós estamos aqui para falar sobre mecânica de bike. Então vamos começar já com a primeira pergunta. O Juliano Oliveira pergunta, canote de selim sujo dentro do quadro faz instalar? Sim, faz instalar, porque a sujeira cria uma película entre o canote e o quadro e ela se movimenta, então a movimentação dela gera barulho. É recomendado que você faça, coloque esse tipo de manutenção, coloque esse ponto de manutenção dentro do planejamento de manutenção preventiva da bicicleta. Agora o Paulo pergunta, quero montar uma bike do zero, qual o melhor caminho a seguir? Existe algum manual para seguir? Não, não tem um manual específico para se seguir, mas a primeira coisa que você tem que saber é qual o tamanho do seu quadro. Para isso eu te recomendo fazer um pré-fitting aí. No site da escola tem os alunos que já fizeram o curso de bike fitting aqui e vão estar aptos a poder te ajudar em relação a isso, porque eles vão te direcionar exatamente para o quadro que tem a melhor geometria e o tamanho adequado para você. O segundo ponto é escolher as peças. Aí eu acredito que faz sentido você procurar uma loja, conversar com um mecânico, um vendedor especializado, para que ele possa te dar o direcionamento correto do que vai servir no quadro que você está comprando ou que você vai comprar no caso. E às vezes você vai perceber que é mais fácil comprar uma bike nova do que montar uma bike. Mas procura aí um profissional que vai poder te auxiliar bem em relação a isso. O Pedro Paulo pergunta, quais as marcas de suspensões que a escola trabalha? São cinco marcas. Suspensão Fox, Manitou, Santu, RockShox e X-Fusion. São cinco marcas aí que a gente administra a curso de capacitação aqui na escola. Pergunta do Luiz Gustavo. Onde compra uma chave para abrir Freehub? Depende do modelo do Freehub que você está querendo fazer manutenção. Vai depender do distribuidor que vende o produto que você está querendo fazer manutenção. Não tem como especificar e falar, ali você vai conseguir comprar ou aqui você vai conseguir achar. Porque vai variar de acordo com o modelo da roda que você está... do cubo em questão que você está trabalhando para poder comprar. O Carlos Roberto pergunta, qual o tamanho da corrente para duas ou três coroas? Tamanho da corrente, Existem recomendações específicas para o corte da corrente de acordo com o modelo da bike. Então, se for uma bicicleta full tem uma teoria, se for uma bicicleta hardtail tem outra, se for uma speed tem outra. Não existe um tamanho exato para todas as bikes, mas se você pegar o manual da corrente, lá vai dizer para você qual é o procedimento que você tem que adotar de acordo com o modelo de bike que você está trabalhando em cima. O Silvio pergunta, tem curso noturno? Sim, temos curso noturno. Não é com a mesma frequência que o diurno, mas se existe um interesse por sua parte, entre em contato com a escola, fala com a Renata, com o Nicolas, que eles vão te colocar numa lista onde tem as pessoas que estão interessadas em curso de capacitação noturna e aí provavelmente quando abrir a turma você vai ser avisado de antemão. O Anderson pergunta, como saber se um cubo é bom? Como escolher a melhor para a minha necessidade? Você pode fazer uma auto-pesquisa vendo quais são os pontos positivos dos cubos que você tem em mente para o perfil de utilização que você vai aplicar eles. Primeira forma. Segunda forma, procurar uma loja especializada com um mecânico qualificado que possa te passar e aí você vai discutir como mecânico qual é a condição de uso que você pretende colocar a peça e aí ele vai te dar um direcionamento bom em relação a comprar com base no conhecimento teórico e prático que ele tem. E a terceira opção é você comprar rodas montadas que talvez já estão configuradas para a modalidade do esporte que você pretende fazer. É isso. O Guilherme pergunta, quando tem outra turma de cicloturismo? Provavelmente a gente vai ter essa turma de cicloturismo em julho, em julho, não sei te dizer mais especificamente porque eu não fico assidualmente dentro dessa parte da escola. Fala com a Renata se você tem intenção de fazer. Entre em contato com a Renata, a gente vai pôr o número dela aqui na tela e aí você fala com ela que ela vai poder te responder e te dar exatamente a data que vai ser o curso. A pergunta do Nicolas é como fazer uma regulagem de câmbio? Putz, são processos, né? Acho que você pode responder isso aí também se você é responsável pela aula de intermediário, né? Que faz na prática essa regulagem. É difícil de a gente falar assim como fazer uma receita única para você conseguir fazer a regulagem do seu câmbio. Na verdade, o que você precisa é entender que cada câmbio tem o seu manual e seguir o passo a passo do que o manual te recomenda. é difícil dizer te dar uma receita pronta e falar assim é assim que faz porque você tem câmbio traseiro câmbio dianteiro câmbio de várias velocidades diferentes compatibilidade não adianta eu falar assim ah, faça a regulagem tal aí você tem um câmbio que não conversa com o cassete que não conversa com a corrente e aí essa receita não vai valer de nada então tem que estudar tem que estudar tem que se profissionalizar se for o caso, né? para você conseguir regular não tem uma receita própria, não. É relativamente um processo simples mas por um lado e metódico por outro porque são passos que tem que ser seguidos se esses passos não forem seguidos da forma correta e da ordem correta a receita como o Ricardo dando exemplo não funciona e o câmbio não vai funcionar direito. Exatamente e uma outra pergunta agora é do Clayton com o kit de sangria eu consigo atender todas as marcas de freio? Não não consegue atender todas as marcas de freio porque primeiro existe diferença de compatibilidade entre os fluidos freio DOT é uma forma freio fluido mineral é outra são sistemas distintos de funcionamento então de aplicação então são coisas diferentes só aí já vai ter que ter dois kits dentro dos mesmos tipos de fluido DOT eu consigo usar basicamente para todos os modelos mas algumas seringas são pressurizadas e outras não então se eu for usar uma seringa em um freio que não deve se usar uma seringa pressurizada eu vou não consigo ter resumindo não consigo ter Mateus Lima pergunta qual a diferença entre freio hidráulico e freio a disco mecânico? Cara o freio hidráulico ele é acionado por fluido e o freio mecânico ele é acionado por cabo visualmente ambos são bem parecidos mas a metodologia de funcionamento de ambos é totalmente distinta pergunta do Antônio fabricação de bicicleta artesanal como é esse processo e qual a categoria de atleta que atende? depende muito eu conheço um cara que fabrica bicicleta de pista para atleta olímpico não tem uma categoria específica a bicicleta desde que bem projetada bem desenvolvida ela vai atender o profissional de alta performance com certeza até porque todas as bicicletas foram desenvolvidas por alguém se ela foi de forma artesanal ou industrial são aspectos que em algum momento eles partiram do artesanal porque é feito o protótipo é feito todos os testes para saber se aquela bicicleta vai ter vida útil saudável e aí depois ela vai para a questão industrial mas onde ela se aplica acho que para todo mundo ela se aplica sem exceção acho que inclusive para cicloturismo é uma das bicicletas mais recomendadas são bicicletas artesanais porque a gente consegue o frame building ele consegue entender o que o cara vai fazer e colocar às vezes parafuso suportes de parafuso lugares específicos da bicicleta estratégicos para poder fazer a fixação de alforje tipo de mala suportes extras na bicicleta e por aí afora então acho que o protótipo é muito válido fazer isso o João Rodrigo pergunta na verdade são duas perguntas a primeira é vocês planejam disponibilizar curso para suspensão left tá, vamos então responder aqui bom curso para suspensão left é da é da a gente não tem intenção de fazer por enquanto mas não por nossa parte porque a empresa que é responsável pela marca do Brasil não autoriza que a gente ministre curso dos produtos deles seria muito antiético da parte da escola e muito antiético da nossa parte com o consumidor que compraria esse conteúdo porque a gente está vendendo uma coisa que não dá perspectiva de nada para ele a gente está simplesmente pegando o dinheiro dele e enganando o cliente então esse não é o papel da escola esse não é o formato que a escola trabalha esse essa não é acho que o fundamento que a gente tem como base para o trabalho da escola não é enganar ninguém é criar um mercado saudável onde todo mundo possa trabalhar de forma honesta e com retorno financeiro e pessoal muito muito amplo e satisfatório para a gente ministrar curso de uma marca que não quer que a gente ministre curso a gente vai estar encarnando as pessoas e quem faz infelizmente faz um serviço para o mercado de bicicleta e infelizmente é triste dizer isso mas esse é o papel do cara que faz o curso de uma coisa que ele não tem autorização para se fazer e a segunda pergunta do João Rodrigo é vocês sabem se a Santur tem planos de colocar peça de reposição para manutenção de choque traseiro no Brasil choque traseiro da Santur são poucas unidades no Brasil pouquíssimas marcas nacionais pouquíssimas acho que nenhuma marca nacional que eu saiba se eu tiver errado pode me corrigir aqui no quadro de perguntas aqui do Aski Bike mas até onde eu sei nenhuma marca brasileira faz quadro de full suspension com choque traseiro da Santur para se colocar peça de reposição precisa de uma demanda relativamente grande porque não dá para importar um kit dois, dez, tem que importar um monte então isso traz um custo muito grande para o produto que tem uma rotatividade mínima por isso talvez que não tenha na minha base inclusive o choque traseiro é Santur mas toda vez que eu faço manutenção infelizmente eu tenho que comprar nos Estados Unidos o kit porque aqui no Brasil também não tem e na verdade o João Rodrigo tem mais uma pergunta para quem ainda não tem CNPJ tem algum meio de comprar peças com terceiros existe alguma forma para facilitar e viabilizar esse sistema de compras? cara é sei lá você pode conversar com a loja local e explicar a sua situação de compra ver se o cara te vende mais barato mas a partir do momento que eu acho que você tem intenção de se tornar um comerciante um empreendedor no ramo de bike é a hora que você tem que crescer tem que sair de adolescência passar com maioridade e abrir um CNPJ é onde você vai se formalizar é onde você vai entrar no mercado de fato é onde você vai ter acesso a informação que o consumidor final não tem não porque é ruim que esse consumidor tenha mas é porque é uma informação pessoa jurídica todo mundo sabe que ninguém trabalha de graça então é lógico que o lojista ganha uma margem de lucro sobre o preço da peça agora quanto é essa margem de lucro pode ser 100 pode ser 50 pode ser 80 só que tudo vai ser baseado também quanto custa para o cara manter esse negócio então cada um tem uma margem de lucro específica muita gente pensa que esse cara está andando com uma bike top ou então abrir uma loja que tem um monte de bike lá dentro e está dando dinheiro às vezes o cara está com mais dívida do que você imagina em todas as esferas possíveis de números que você possa ter na sua vida inteira e aí o cara simplesmente julga pela imagem e fala esse cara está ganhando muito dinheiro e às vezes não está às vezes está pagando para estar lá às vezes está contando moeda para pagar boleto eu acho que o que você tem que fazer é você vai ser consumidor ou você vai ser lojista se definir e aí dentro dessa definição pegar o caminho que todo mundo faz vai virar importador vai virar distribuidor vai virar lojista vai virar o que for mas no caminho que todo mundo faz não tem como a gente ser consumidor eu sou consumidor eu compro peça de bike também quando eu não tenho peça eu vou na loja e compro ah mas a loja está ganhando dinheiro eu não acho que está ganhando dinheiro eles têm que ganhar dinheiro faz parte da cadeia econômica que a loja ganha em dinheiro para sustentar porque se não da próxima vez que eu precisar de peça ela não vai estar lá simples assim o jovemerson pergunta por que a partida não tem sacador de rolamento não sei se a partida tem uma ferramenta de instalar rolamento mas não tem a ferramenta que talvez essa ferramenta de saca rolamento HBP1 e ABBP1 ela saca o rolamento só que não talvez da forma que você acredita que ela saca dá uma olhada no site da partida coloca esses códigos que eu falei que são as ferramentas de rolamento da partida você vai ver que lá ele ensina a sacar o rolamento com ela Marcelo Jeremias pergunta como descobrir o tamanho qual como descobrir qual o tamanho do raio ideal para ser usado na roda é o raio ideal para se utilizar na roda existe uma série de medidas que tem que ser feitas no cubo no aro e informações que tem que ser organizadas para se definir o tamanho do raio na aula de roda aqui da escola a gente fala 10 horas sobre exatamente este ponto incluindo este ponto na verdade não só sobre isso mas incluindo este ponto a gente fala sobre compatibilidade de materiais fala sobre como escolher o melhor material como entender a necessidade do cliente para definir o melhor material montagem da roda balanceamento da roda alinhamento da roda radial, lateral e várias outras discussões que aparecem na dinâmica da aula a gente consegue abordar dentro dessas 10 horas o aluno entra aqui sem saber montar a roda e sai daqui sabendo balancear a roda que é o ponto mais preciso que a gente pode chegar na manutenção de uma roda de bike isso mesmo o Marcelo Borges pergunta sobre suspensão RockShox o nível de óleo muda de uma suspensão para outra? sem dúvida muda sem dúvida o nível muda porque são modelos diferentes volume muda muda a suspensão muda o volume às vezes muda o ângulo a suspensão muda o volume com certeza muda sim o Marcelo tem mais duas perguntas como o tipo de suspensão influencia no funcionamento da bike? por vários aspectos existem níveis de cursos de suspensão que estão relacionados diretamente com a modalidade do esporte que ela vai ser aplicada você pegar uma suspensão de uma monta e tentar usar ela no XC eu vou montar toda a geometria da minha bicicleta se eu pegar uma XC e usar na monta eu não vou ter curso suficiente para absorver os impactos que a suspensão que a bike vai sofrer no caso então se eu pegar a hora de dar o volume por exemplo a suspensão vai ficar a bike vai virar chopper e o que muda de uma suspensão profissional para outra? cara, muda uma suspensão profissional não existe uma suspensão profissional mas existem níveis de suspensão que estão dentro de modalidades do esporte você vai ter as tops de linha na classificação XC você vai ter as tops de linha na classificação Downhill você vai ter as tops de linha na classificação montaínduro e aí você nas tops você vai olhar para baixo você tem mais uma meia dúzia para baixo em cada classificação de categoria e aí o que muda? material curso peso durabilidade desempenho performance e tipos de manutenção bota tudo indimente tudo o FB Menezes pergunta existe tabela de torque para raios da bicicleta? na bicicleta a gente não utiliza a nomenclatura torque sim quilogramas-força existe a tabela de quilogramas para cada raio específico espessura do raio você tem que pegar no site da Parquitur inclusive tem no nosso site também tem uma tabela que fala sobre isso mas você tem que utilizar ela com a ferramenta da Parquitur se você for usar a ferramenta da DT Suisse você vai ter que usar com a DT Suisse são números que estão correlacionados com a identificação o número que está na ferramenta para te definir qual é o quilograma-força que está aplicado naquele determinado momento na aula de rodas normalmente a gente entra nesse aspecto ensina o aluno a fazer o balanceamento da roda a usar o tensionador a usar o software que tem que ser utilizado para ter uma imagem gráfica da roda e saber quais são os pontos críticos que tem que ser ajustados mas tabela específica de roda 2.0 é esse? o Iemar pergunta minha pastilha de freio fica fazendo barulho mas quando eu aperto o freio para o que pode ser? pode estar contaminada pode estar vitrificada o rotor pode estar sujo pode ser apenas ruído de contato com o rotor pode ser um monte de coisa não tem como especificar assim não Felipe Inácio pergunta dá para fazer sangria do freio hidráulico com detergente? não dá a pergunta do Daniel tem como colocar frio a disco em bike e v-brake? depende se o quadro tiver entrada para colocar disco essa pergunta anterior foi foda não dá 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 a do freio e v-brake não próximo a do v-brake é freio e v-brake dá para colocar desde que seu quadro tenha suporte para freio e v-brake e sua suspensão desculpa se o seu quadro tenha suporte para freio a disco e sua suspensão tenha suporte para freio a disco talvez você tenha que trocar o cubo para colocar o rotor mas pode ser vai depender do modelo de sua bike Rogério de quanto em quanto tempo devo trocar as pastilhas do freio a disco dianteiro e traseiro da minha bike sempre que elas apresentarem um nível de desgaste limite então a pastilha tem uma espessura mínima para se utilizar chegou na mínima troca não tem um período de tempo ou de quilometragem porque se você andar 10 mil quilômetros sem apertar o freio você não nasce com o freio Pedro Pontes posso andar com um pneu liso e um de mountain bike? pode sem dúvida pode a opção de usar essa combinação é sua mas qual que é o propósito de usar diferentes pneus na mesma condição se você for usar na terra o pneu da cidade não vai ser visto se você for usar na cidade o pneu da terra vai gastar mais rápido você tem você tem um minotauro João pergunta dá para transformar freio a disco mecânico em freio a disco hidráulico? dá só trocar o disco só trocar o sistema inteiro você vai tirar o freio a disco mecânico e botar o freio a disco hidráulico é possível pergunta do Luiz tem algum problema de deixar o kit elétrico da bike carregando mesmo quando já atingiu o máximo de carga? essa pergunta é para você você que é o cara responsável pela parte elétrica que você quer sim dá para deixar carregando até porque o carregador ele tem um sistema de segurança que uma vez que ele atinge o pico ele desliga automaticamente então não tem problema nenhum desde que você tenha um carregador que seja próprio para essa bateria então ele tem esse sistema de segurança não teria nenhum problema não é e a própria bateria tem o BMS que vai cortar a energia quando chegar no limite máximo de carga então se você tem um equipamento de qualidade você vai ter sistema de segurança tanto na bateria quanto no carregador então não teria nenhum problema o Iago pergunta Iago Silva tirei a peça dos choques e vazou o óleo como posso arrumar? manda para uma loja que saiba resolver seu problema que não é tão simples assim tirou uma peça e vazou o óleo provavelmente você vai precisar de nitrogênio deu merda então leva para uma loja Renato Andrade como faço para regular o parafuso B do câmbio XT de 12 velocidades? nossa esse parafuso B do câmbio de 12 ele tem uma particularidade uma coisinha bem particular muito específica na nossa aula de relação de intermediário a gente começou a falar dele porque é uma coisa que faz bastante diferença então no manual tem mas tem também os detalhezinhos que acho que vale a pena seguir a gente vai fazer um vídeo sobre esse câmbio provavelmente nas próximas semanas para mostrar para vocês como regular e como fazer os ajustes a pergunta do meu xará Ricardo quanto tempo dura a bateria do SRAM AXS? depende de quantas vezes você troca de marcha o consumo de bateria só vai acontecer quando você efetua o comando de troca de marcha caso contrário o sistema inteiro fica em instant buy sem consumo de energia Renata Rodrigues para que serve o tensionamento de raiz acho que já respondeu né serve para balancear distribuição de energia na rotação da roda um exemplo que a gente sempre usa na aula de rodas sabe quando você está para quem dirige você está dirigindo um carro que está desbalanceado determinada velocidade ele não começa a vibrar o volante na roda da bike é a mesma coisa se ela não estiver balanceada o que vai acontecer é a bike vai começar a vibrar vai perder rendimento pedala pedala aquele cara que está na descida na sua frente se está do seu lado de repente ele começa a deslanchar na sua frente por quê? porque a roda da bike dele está muito mais bem balanceada fazendo uma distribuição de energia melhor do que a sua só isso alemão MTB qual óleo usar na parte de baixo da suspensão Santur tem dois ou três tipos que você deve se utilizar na suspensão Santur na aula de Santur a gente fala sobre quais tipos de óleo usar onde achar essa informação como medir a quantidade e o volume de óleo que vai se utilizar então eu te recomendo procurar aí a escola fazer o módulo de suspensão porque se eu te falar usa esse modelo de óleo para você pegar outro modelo de suspensão pode ser outro modelo de óleo o importante é que você aprenda como buscar a informação correta e aonde e como você vai fazer a leitura desse cenário o Herbert Jr minha suspensão é a ar porém quando o travo ela ainda continua amortecendo por que isso acontece o que devo fazer a suspensão a ar ou a mola tanto faz o que trava não é o ar o que trava é a parte hidráulica então a movimentação hidráulica inibe a movimentação da mola ou do ar para se fazer o amortecimento as suspensões elas tem dispositivos de segurança que evitam que elas travem por completo ou seja que elas limitem o fluxo de óleo por completo para que não haja calça hidráulica a suspensão ela vai amortecer ela vai movimentar mas muita gente pensa que não travou tem que ficar travado igual o garfo de hidráulica ela não vai ficar dessa forma e se ficar se você bater ela muito forte ela vai explodir tudo vai quebrar tudo a pergunta do Leandro Alves relação 1-10 dá certo? 1-10 a única marca que tinha 1-10 até então era a SRAM que não existe mais o grupo 1-10 tá para as outras marcas eu acredito que não funcione muito bem e como saber se já é hora de fazer sangria de freio? cara a recomendação é a seguinte sempre que o freio apresentar qualquer variação na potência de frenagem faça a manutenção preventiva ou uma vez por ano então putz meu freio tá bom top tá funcionando 100% venceu no ano faz a troca porque ele vai continuar mais um ano funcionando dessa forma e outra a gente tá falando de freio então você não vai querer fazer o teste para esperar ele quebrar ou dar problema para você levar na oficina né porque a hora que acontecer isso você provavelmente não vai chegar na oficina Marco Aurélio pergunta dá para trocar o aro 700 por aro 26? quais alterações necessárias? nossa normalmente o pessoal quer fazer a logística reversa aí da sua pergunta mas não dá para fazer porque você muda o centro de gravidade da bike você muda a geometria da bike você muda tudo né não é tão simples como tirar uma roda e botar outra você vai mudar muita coisa que não é visível na bicicleta mas que vai influenciar diretamente no funcionamento dela e você vai sentir isso então não tinha como eu fazer isso não Danilo HDS pergunta como fazer a sangria de freio hidráulico depende do modelo do freio essa é a resposta depende do modelo do freio são vários modelos várias formas de fazer várias metodologias de trabalho para isso Antônio Guimarães você tem curso totalmente EAD? não por enquanto não temos curso totalmente EAD mas quem sabe no futuro é quem sabe Rafael Alves é possível comprar um kit elétrico para montar uma bike em uma bike comum? sim é possível sim fazer a conversão de uma bike comum para o sistema de bike elétrica tem algumas empresas que já vendem esses kits aí no mercado livre e tal você consegue comprar lojas especializadas também de bike você consegue comprar o kit e fazer a conversão dela os filhos ficam expostos é uma coisa assim minha bike eu uso para minha filha para a escola ela é um kit elétrico é ela não é a bike mais bonita mas funciona bem José Alves pergunta bicicleta elétrica pode andar na chuva? pode andar na chuva? depende da chuva depende da chuva se for uma garoa uma chuva tranquilinha assim tudo bem a partir do momento que a chuva ela provoca poças d'água rio alagamento aí esquece porque uma coisa é a prova d'água e resistência à água então bicicleta elétrica pode mas quando estiver chovendo é bom evitar é lembrando assim mesmo com uma chuva fina faça a manutenção preventiva limpe os terminais sim faça a manutenção preventiva da bike por inteiro independente se ela é elétrica ou não porque graxas vão desaparecer da bike os fios podem oxidar com a água que vai se acumular dentro deles quando entra quando se acumula faça a manutenção preventiva tomou chuva manutenção preventiva para evitar custos necessários com trocas de peças que não deveriam ser trocadas exatamente Pedro Honorato faz muita diferença a bicicleta elétrica com diferentes potências e o que vocês acham do motor na roda dianteira quando vi fiquei desanimado pois potências diferentes a gente tem algumas limitações de potências pela legislação nacional 250 watts não esquece de se inscrever no canal e marcar a opção de notificação para receber todas as novidades da escola beleza? até a próxima tchau